Há coisas a melhorar? Obviamente que sim. Temos muitas situações que temos de melhorar, temos de trabalhar, por isso é que nós somos os eternos insatisfeitos e sabemos que podemos fazer mais e melhor, sem dúvida nenhuma. Mas se calhar são as duas oportunidades do Nico Gonzalez, a oportunidade do Dani, estamos a falar que bolas passaram a centímetros. Se ganhássemos 3-4-1 no Bessa, as coisas eram completamente diferentes e tínhamos sido eficazes nesse jogo, e se calhar não estávamos com a conversa ou não tínhamos os tais palhaços de alguém à bola que tivemos no final do jogo, que faz parte. Já não é surpresa para ninguém que este Porto está longe dos melhores dias. Sem Otávio e sem Uribe, o arranque da época não foi nada prometedor e a confirmação de um mau momento chegou no Bessa. O empate por uma bola perante um Boa Vista fragilizado apenas sublinhou o estado deprimente do futebol praticado pelo Porto, esta época, que, para além do futebol dentro de campo, também tem todo um contexto político à sua volta pouco favorável. E, se até é discutível dizer que este é o pior Porto da última década, não parece nada subjetivo dizer que este é, sem dúvida, o pior Porto da era Conceição. Porquê? Venham saber. Primeiro ponto, desempenho interno. Na Champions, os objetivos estão cumpridos, chegada aos oitados e encaixe financeiro alcançado. Dentro de Portas, por sua vez, está tudo do avesso. Terceiro lugar, 35 pontos, menos 4 que o segundo classificado, Benfica, e menos 5 que o líder, Sporting. Ah, e importa não esquecer, o Braga, que se encontra apenas a 2 pontos, assim como o Vitória, a 5. Para além disso, esta é a pior época do Porto no campeonato à 16ª jornada dos últimos 14 anos. Para vermos uma temporada abaixo desta, é preciso recuar até 2010, quando Josualdo Ferreira ainda comandava os dragões. E para encerrar o capítulo da estatística, importa sublinhar ainda que o Porto apenas conhece o sabor da derrota perante candidatos ao título. Duas derrotas contra o Benfica, uma para a supertaça e outra para o campeonato, e ainda uma derrota esclarecedora em casa do Sporting para o campeonato também. Mas qual a principal razão de todo o insucesso deste arranque de temporada? A resposta é complexa, mas o principal motivo é, pois claro, o futebol péssimo que o Porto tem praticado. Algo que já se verificou na reta final da temporada passada, com algumas exceções que ajudaram os dragões a lutar por todos os títulos nacionais até ao fim, nomeadamente em jogos de carácter decisivo. O segundo motivo também me parece bastante evidente, desgaste. E não me refiro a desgaste físico, mas sim um desgaste de ideias, ou seja, um ponto que entronca no anterior, o mau futebol apresentado. Sérgio Conceição tem sido demasiado previsível e tem apresentado, invariavelmente, uns estranhos e com poucos reforços. Isto num período onde o Porto vive em dificuldades financeiras, ou seja, é de estranhar esta baixa utilização dos jogadores mais requisitados. A título de exemplo, Navarro, apenas foi titular em duas ocasiões e já foi emprestado neste mercado de transferências. Ivan Reim, que somou apenas 5 titularidades. Nico, outras 5. E são apenas 3 jogadores. E aqui também estão cerca de 26 milhões de euros. E atenção, a baixa utilização nem seria de questionar caso os outros elementos estivessem no seu melhor nível, algo que não tenha acontecido e que nos leva a outro fator. Rendimento individual abaixo do esperado. Algumas das principais figuras do Porto na época passada, como Taremi, PP, Galeno ou Pep, não têm apresentado a mesma consistência da época passada e, como é óbvio, os resultados estão à vista. Taremi tem vacilado muito na hora de finalização, PP tem muitas dificuldades em definir bem no último terço, Galeno tem o mesmo problema e tem sido ainda menos eficaz a desequilibrar, e Pep tem tido vários momentos infelizes e já soma duas pulsões em jogos grandes. Para concluir, o último motivo também é simples. Mau planeamento. Nos últimos anos, o Porto perdeu várias peças essenciais e, ao contrário dos rivais, não conseguiu selecionar da melhor forma. Mbemba saiu e foi substituído por Carmo, que atualmente está na equipa B. Vitinha e Favieira saíram e não chegaram reforços do mesmo nível. Otávio saiu e Porto ainda procura a melhor opção para o substituir. Luís Dias saiu e Galeno claramente não apresenta a mesma qualidade. Por fim, apenas a saída do Uribe parece ter sido devidamente colmatada com a chegada da La Varela. Mas, em suma, o Porto tem sentido uma série de problemas nestes últimos meses. E agora, resta saber quem é o principal responsável. Seja Conceição, Pinta Costa, Fernando Gomes, será o Scouting? Será que o plantel, neste momento, da época, não estará unido? Deixa a tua opinião nos comentários e até uma próxima. Tchau, 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 tchau Tchau.